E o quadro Outro Olhar de hoje mostra um retrato do sistema prisional brasileiro. Superlotação, sujeira, condições degradantes. A produção é de Fátima Souza. Homens que dormem ao lado de porcos, na pocilga de uma colônia penal agrícola, onde não se planta sequer um pé de alface. Onde caberiam 80 homens a 600, largados, abandonados, no chiqueiro. Construíram seus próprios barracões com restos de material encontrado no lixo. Aqui, cada um se vira como pode. É meu lugar de dormir. É tua cama. É minha cama. O lugar lembra mais um acampamento do que uma cadeia de regime semiaberto, onde o preso teria direito a trabalhar e se resocializar. Mas tudo o que fazem aqui é criar os porcos para os funcionários do presídio, que ficam com o dinheiro arrecadado após a venda da porcada. Aqui, com certeza, é a situação mais degradante do sistema penitenciário brasileiro. Aqui, literalmente, os presos são tratados pior do que porco. Cadeias superlotadas, onde espaço destinado a cada detento, chega a ser de 40 centímetros. Quanto que vocês são aí dentro? Cento e poucas, agora. Cento e quarenta e seis. Cento e quarenta e seis. Tem quantas pessoas por cada cela? Trinta. O que a gente vê é o que a CPI está vendo no Brasil inteiro. É o caos. Solução urgente é do que precisa o sistema carcerário do país. Dá para chamar isto de cela? E isso, como definir este local, que abriga 300 detentos? Em buracos de dois metros quadrados, se espreme em sete, oito homens. No pátio, cheio de lixo, os detentos circulam também no meio da água com fezes e orina, que sai do esgoto da cadeia. Quem é preso pela visória aqui, que não foi condenada ainda? Eu! Mãe de quatro filhos, ela foi presa por ordem de uma juíza da Vara Cível. O motivo? Ela não conseguiu pagar 400 reais que devia de dois meses de aluguel. Como é que foi para você esse momento, Ana? Doloroso, até dois. Não tem passagem? Não, nunca. Eu sou o céu! Eu sou o céu!